Mano, agora eu vou conversar um negócio contigo, muitíssimo importante, olha pra mim mano, tá olhando pra mim? Como foi que eu cheguei em 20 mil seguidores no TikTok em 3 meses? Aconteceu comigo, tá? Eu vou te falar agora o que foi que eu fiz e eu preciso que você entenda que se essa parada não for pra tu, cara, cara, não tem problema, não faz, tá? É um negócio que é trabalhoso, mas pra quem quer fazer isso aqui, o que eu vou te falar é simplesmente irrelevante. Você vai sentir que você vai conseguir fazer isso e muito mais, tá? Vamos lá. Dito isso, vamos lá. Mano, como foi que aconteceu comigo? Eu já fazia, agora veja só, né? Eu já fazia publicações e criação de conteúdo em geral no YouTube e principalmente no Instagram há 3 anos, certo? Tudo relacionado a gameplay e foto, né? Imagens e vídeos. Já fazia 3 anos, tá? Daí o Silas Kister, que é um que joga com a gente aí, o Kister 1, ele chegou pra mim, né? Na época que o TikTok apareceu, ele chegou pra mim e falou, cara, por que que tu não coloca teus vídeos no TikTok? A galera lá é muito ativa e tal. Eu até relutei um tempo, mas depois eu, ah, beleza, eu vou fazer, vou fazer também. Dei uma olhada no TikTok, baixei o TikTok, vi como é que eram os vídeos e pensei assim, Poxa, mano, eu tenho uns vídeos aqui muito bons que eu posso fazer, eu vou usar essa plataforma aqui de teste, cara. Como se eu estivesse começando a fazer conteúdo hoje e vou testar, ver se o pessoal gosta ou não dos meus vídeos. E essa é a primeira dica de todas, cara. Você tem que usar a plataforma como se você realmente estivesse trabalhando para o prol daquela comunidade, da comunidade que já usa a plataforma. Como assim, cara? Como assim? Veja, todo vídeo que você criar, você tem que usar a resposta que as pessoas te dão nessa plataforma e capturar daquelas respostas o que que você pode usar e melhorar nos seus próprios vídeos. O TikTok, quando você envia um vídeo, cara, ele lança esse vídeo por uma hora para todo mundo, velho. Todo mundo que é interessado naquele tipo de hashtag que você colocou ali, por uma hora. Se a galera gostar, ele publica o vídeo para todo mundo por duas horas. E assim sucessivamente, entendeu? Ele fica repetindo o teu vídeo na timeline da galera, se a galera curtir, se a galera comentar, se a galera compartilhar, entendeu? Então o TikTok, ele vai te ajudar muito se você conseguir usar a ferramenta TikTok da maneira adequada. Beleza, cara? Isso aí também eu já sei, né? Você já deve saber disso, né? Que o algoritmo pode te ajudar se você souber usar ele. Tá. E o que que... Mas, mano, o que é que você fez, mano? Fala pra mim o que é que você fez. Você tá enrolando demais. Esse café tá demorando aí. Tu vai esfriar. Tá, vou te falar. Prepara. Você vai preparar antes de postar o seu primeiro vídeo no TikTok. Ou se você já postou, para. Para. E você agora vai preparar 12 vídeos. Me escuta. Você vai preparar 12 vídeos, tá? São 4 sequências de 3 vídeos cada. E para cada sequência dessa, de 3 vídeos, você vai tematizar o teu vídeo. Como assim tematizar? Se você for no meu TikTok, é no TikTok de várias outras pessoas aí que você vai encontrar que criam conteúdo relacionado ao gameplay. Você vai ver que alguns vídeos deles são só conversando com a galera. Outros vídeos são de clips, de coisas engraçadas que aconteceram durante a live. Outros vídeos, perdão, são de dicas. Outros vídeos são de, por exemplo, narração. Outros vídeos são de clips engraçados. Outros vídeos são de gameplay muito louca que aconteceu. Então, você vai separar alguns vídeos que você vai criar. Os mais fáceis de fazer são de dicas. E esse vídeo de conversando com a galera e de agradecendo alguma coisa que aconteceu durante a live. Você conversou com o cara e isso aí é uma conversa legal, beleza? Ou alguma coisa engraçada. Você vai separar 12 vídeos. Dentro desses 12 vídeos, lembrando mais uma vez, são 4 fases. 3 vídeos de um tema, 3 vídeos de outro tema, 3 vídeos de outro tema, 3 vídeos de outro tema. São 12 vídeos. Desses 12 vídeos, depois que você terminar de fazer esses 12 vídeos, faz eles o mais rápido que você conseguir, meu querido. Você vai separar agora um dia para cada 3 vídeos. E você vai fazer o seguinte. No primeiro dia, você vai postar um vídeo de manhã, um vídeo à tarde e um vídeo à noite. De manhã, que horas, cara? Ah, sei lá, posta umas 9 horas da manhã. E o vídeo da tarde, posta umas 2 horas da tarde. E o vídeo da noite, você posta umas 9 horas da noite, certo? São horários bem diferentes. E você vai fazer isso todo o dia nessa sequência de 4 dias, certo? São 3 vídeos no primeiro dia, 3 no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto. O primeiro dia, você vai postar manhã, tarde e noite. O segundo dia, mesmo horário que você postou primeiro, manhã, tarde e noite. O terceiro dia, manhã, tarde e noite. O quarto dia, manhã, tarde e noite. Depois que você fizer isso, você vai pegar a resposta do TikTok e das pessoas que enxergaram o teu vídeo. Veja, o que eu estou te passando aqui agora não é um achismo. É os 3, 4 anos que eu tinha de conhecimento de publicação de conteúdo no YouTube, Instagram, Facebook. Eu fiz, eu peguei todo esse compilado de informações que eu já tinha, essa bagagem. E resolvi colocar isso em prática no TikTok. Usar o TikTok como se fosse assim, beleza, eu fiz um curso de publicação de conteúdo e agora eu vou usar o TikTok para ver se dá certo. Mano, e deu certo. Todos os dias, cara, eu tinha, sei lá, 100, 200, 300, 500 pessoas me seguindo e comentando e compartilhando e publicando coisas parecidas comigo e me marcando. Tudo porque eu fiz exatamente isso que eu te falei aqui agora e os melhores vídeos nos melhores horários eu repeti. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que o vídeo de coisas engraçadas que eu lancei de manhã não fez sucesso, o vídeo que eu lancei à tarde não fez sucesso e o vídeo que eu lancei à noite bombou, maluco. Sei lá, foi 5 mil visualizações e a galera, nossa, falou pra caramba. Eu excluí aqueles dois dias da manhã e da tarde e publiquei ele no outro dia de noite, os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então você vai fazer isso com os teus vídeos. Cada tema, cara, ele também seleciona um tipo de pessoa. Tem gente que não gosta dos vídeos de gameplay, pura gameplay. Não gosta. E ele não vai gostar do teu vídeo. Mas esse mesmo cara que não gosta do vídeo de gameplay, ele gosta de ver a galera reagindo de forma engraçada. Entendeu? Aqueles hot mic, aquela galera que morre e fala. Então, o mesmo cara que não gosta de ver gameplay, ele gosta de ver se tiver uma galera falando no final e foi engraçado. Entendeu? Então você vai selecionar, mano, os teus vídeos por tema e por hora de publicação. Que é exatamente o que eu faço nos meus vídeos. Que é exatamente o que eu fiz nos meus vídeos. E me rendeu em 3 meses 20 mil seguidores no TikTok. E essa galera do TikTok, cara, é a mesma galera que vai te apoiar em todas as suas outras redes sociais, mano. Você tem que entender que o conceito de comunidade, ele vai além da plataforma, certo? Comunidade, que é o que você está querendo criar agora, é aquela galera, mano, que gosta do que você produz. Não importa se o que você vai produzir é igual o que eu produzo. Cara, não importa, velho. Não importa. Entendeu? Porque se você produzir um vídeo igual ao meu, com o mesmo tema, o cara que vai gostar do teu vídeo, ele vai gostar do teu vídeo. Foi aquilo que saiu de ti. A tua identidade que você colocou no vídeo é que vai ser importante pra ele. Entendeu? Assim como a galera que me segue e gosta dos meus vídeos, eles têm as mesmas opções com outros criadores. Só que eles se identificam comigo. A identidade que eu coloco no meu vídeo é legal. E isso vai ser diferente pra todo mundo, cara. Se você fizer um vídeo igual ao meu, mesmo assim, o seu vídeo vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção de outras pessoas, tá? Então, não se preocupe. Você tem que criar conteúdo. O mais importante de tudo é criar conteúdo. Mas você tem que criar de maneira inteligente. Poste os teus vídeos, pegue os horários e as reações que você teve das pessoas. Se for uma, duas ou três pessoas, leve em consideração, não importa. E repete o processo todos os dias. E outra coisa que você precisa entender. Todos os seus vídeos têm que ter um padrão. Você tem que colocar o melhor que você conseguir na edição do vídeo. O vídeo vai ser criado meio que, assim, espontaneamente. Você vai inventar uma história, enfim, você vai colocar lá um tutorial que você vai criar. Mas a edição tem que ser a melhor possível. Eu já te dei aqui no nosso canal do Discord como você vai editar os seus vídeos. Você pode fazer ali da melhor forma possível já. Que eu já te dei essa ferramenta. Agora, a publicação do conteúdo, cara, ela tem que ser recorrente. Você tem que publicar pelo menos. Para você conseguir 20 mil, 20 mil pessoas no teu TikTok em três meses ou menos, você tem que publicar pelo menos, cara, todo dia. Pelo menos um vídeo. Todo santo dia. Então, assim, pode ser trabalhoso, mas se você realmente quer isso aqui, mano, isso que eu estou te falando é o que você já está fazendo, é o que você já quer fazer. Beleza? Você só está procurando um incentivo. Então, eu estou te incentivando, mano, publica todo dia. Aquela sequência que eu acabei de falar aqui de três vídeos por dia durante quatro dias é só o feedback que você vai precisar inicial para você saber qual vídeo você vai publicar mais e qual horário você vai publicar. Entendeu? O resto é contigo, cara. O grande segredo é esse início. O grande segredo é você saber o que as pessoas querem de você e o que o TikTok quer também de você. Aí você vai publicar o seu conteúdo. Assim como eu também já faço e assim como também tantas outras pessoas já fazem. Beleza? Cara, eu espero que isso aqui te ajude. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí. Lembrando que esse vídeo é exclusivo. Só a galera aqui do Discord que é inscrito na Twitch que tem esse conteúdo. Eu já agradeço mais uma vez demais pela inscrição. Tamo junto. Sucesso, meus queridos. Tchau. Tchau. Tchau.